E aí torcida tricolor, beleza? Vamos falar então de Roger Machado que muito, muito provavelmente vai ser o próximo técnico do Fluminense e eu já peço perdão de não estar tão animado assim nesse vídeo. Alô torcida tricolor, seja muito bem-vindo, eu sou o Thiago Ferreira, você está no canal Hora do Flu, muito obrigado pela sua presença como sempre eu digo, sua presença é muito importante para nós, né? Antes de você deixar a sua opinião sobre Roger Machado no comentário, você vai fazer o seguinte, vai se inscrever aqui nesse canal e vai deixar o seu like para ajudar o seu amigo a continuar fazendo conteúdo, criando vídeos, tá? Para te informar sobre o Fluminense e nós fazermos aqui uma discussão, uma discussão sadia, né? Todos nós queremos o bem do nosso Fluminense. Então faz o seguinte, se inscreva e deixa o like e vamos começar esse vídeo. Galerinha! Meus amigos, e aí? Que notícia é essa que saiu no Globosport.com? Eu confesso que foi uma notícia que eu quis pensar um pouco antes de trazer esse vídeo para você. Eu gosto muito de ser rápido, de ser uma notícia e trazer vídeo para vocês e tal. Só que como é muito importante que, na minha opinião, vai conduzir o futuro do Fluminense, que é o Roger Machado, eu quis pensar um pouco mais sobre o treinador, que também já foi jogador do Fluminense, fez gol de título, beleza. A gente sabe disso. Eu já vou deixar de cara aqui que existe um lado bom e existe um lado ruim. Agora, basta você decidir qual lado você está e o que você acha disso tudo. Porque nós somos torcedores e nós temos a nossa opinião. Talvez a minha opinião nesse vídeo pode ser diferente da sua, mas não é questão de quem está certo ou de quem está errado. Todos nós temos direito à opinião. Então faz o seguinte, deixa nos comentários aí o que você acha do Roger Machado, que provavelmente, gente, provavelmente mesmo vai ser o treinador do Fluminense, né? Vamos lá. Primeira coisa que eu não entendi, pessoal, de cara agora, é que saiu uma notícia do Caio Blois no Allsport, que o contrato do Roger Machado vai ser de dois anos. Será que isso foi uma das exigências do treinador para poder fechar com o Fluminense? O mesmo treinador que já recusou o Fluminense por duas vezes? Dois anos de contrato? Cara, eu acho muito ruim isso. Muito ruim. Porque aí ele começa muito mal, seis meses de trabalho, vai muito mal oito meses. Aí é insustentável manter o Roger Machado, mas aí vai demití-lo e vai ter que continuar pagando o salário dele, ou pagar uma multa absurda para poder trocar o treinador? Eu não sei que certeza é essa que o Mário tem no Roger Machado que vai dar certo no Fluminense. O Roger Machado não deu certo em lugar nenhum, gente. Tem que deixar claro aqui. O Roger Machado pegou o time, que o pessoal falou, cara, esse time joga sozinho. E com o Roger Machado não foi para frente. Como o time do Palmeiras, que era um elenco muito bom. Era um elenco com muitas peças. E mesmo assim, o Roger Machado não conseguiu, sabe, se destacar a ponto de permanecer no cargo. Obviamente, permanecer no cargo no Brasil é algo muito difícil, né, também ter que ter o destaque para isso. Mas vamos lá. Em relação a Roger Machado, eu não tenho nada contra o Roger Machado. Eu acho até que é um nome melhor do que foi o Odaí Helman, tá bom? Essa é a minha opinião. O Roger Machado é um nome melhor do que o Odaí Helman. Apesar do Odaí Helman ter deixado ou largado o time do Fluminense em quinto lugar, né, hoje também estamos em quinto lugar, graças a Deus. Mas eu quero dizer o seguinte, o Roger, eu não quero que você me entenda que eu detesto o Roger. Não, eu acho que o Roger, ele está se traindo. E eu fico meio com o pé atrás com o treinador assim, cara. Como assim, Thiago? Ele começou, gente, assim, ó. Não, vamos ter toque de bola, infiltrações, vamos propor o jogo, vamos ter a posse da bola, vamos fazer um futebol tal, envolvente, beleza. Um tipo de futebol que é agradável de se ver, mas também um tipo de futebol, gente, que você vai buscar o resultado o tempo inteiro. E quando estiver ganhando, não acho, gente, um pecado você recuar, né? Se estiver ganhando de 2x0, 3x0, você tem que jogar de acordo com o jogo. Eu sou assim, eu tenho a mente aberta. E o Roger Machado vem com isso. Não, nós vamos inovar. Ele, que é um treinador da nova geração, ele é um técnico novo, né? Então é até difícil da gente falar, poxa, mas a única coisa que me incomoda muito no Roger Machado é o fato dele pegar elencos bons, muito melhor do que esse elenco do Fluminense, tá? E conseguir, gente, assim, ser demitido, sabe? Não que a demissão em si, mas era um treinador que não passava firmeza, nem confiança pra ninguém. Espero que no Fluminense seja diferente. Vamos lá. No caso do Fluminense em si, me incomoda muito ser o Roger Machado. Mas muito. Mas me incomoda demais. A ponto de doer, sabe? De ficar triste com a notícia. Por quê, gente? Eu estou cansado de um Fluminense que tem como política, sabe? Acima do bem do clube. Pense comigo. Fluminense vai disputar uma Libertadores, gente. Fluminense vai disputar uma Libertadores. Custava o Fluminense fazer um planejamento melhor e trazer um técnico mais qualificado pra nós lutarmos com essa Libertadores? Custava isso? Agora com um contrato de dois anos? Agora que não vai ser demitido mesmo. Não que eu queira que o Roger Machado chegue e seja demitido. Não. Eu quero que o Roger Machado chegue. Eu quero que o Roger Machado arrume a casa. Eu quero que o Roger Machado seja campeão do Fluminense. É isso que eu quero. É isso que eu torço. Porque eu sou tricolor. Mas eu estou falando o seguinte. Mario vai continuar com essa de Ah, não. Vamos deixar o Roger. Porque o Roger é amigo do Marcão. E o Marcão é amigo do Mario. E o Mario é amigo do Roger. Aí o Roger... Então, gente. Isso me incomoda. Será que o Roger vai ter toda a autonomia pra poder trabalhar? Tirar quem ele quiser tirar? Usar a base? Será que o Roger gosta de usar a base? Será que ele é um cara preparado profissionalmente para acelerar processos entre a base e o time profissional? Será que o Roger consegue fazer tudo isso? Por quê? Quando você traz o Roger, o Roger está acostumado a jogar com os times grandes que tem dinheiro. Se ele falar que precisa de um tal jogador, o time vai lá no mercado e compra. Fluminense hoje não é esse time, gente. Fluminense é o time que tem que usar a base. Fluminense é o time que tem que olhar pra base. Não é que é op... Ah, não. Escolhemos usar pra base. Não. Mas é porque precisa, porque não tem condições. O Roger Machado sabe disso. Que se ele quiser... Ah, eu quero um lateral esquerdo. Olha pro GFT. Ah, eu quero um meia. Olha pro Matheus Martins. Gabriel Martins. Olha pra esse pessoal. Porque é isso que tem que fazer. Claro que vai trazer uma contratação ou outra pontual. Mas eu falo que o grosso em si tem que ser a base. Será que o Roger Machado vai conseguir fazer isso tudo? E me incomoda, gente, o fato de ser... Ah, o Roger é muito amigo do Mario, o Mario... Eu odeio isso. Eu não gosto desse negócio. Ah, porque é meu amigo. Aí tem que trabalhar comigo, porque é meu amigo. Roger vai ser igual o Adair Helmo. Que vai ser escudo pra diretoria. Que vai ficar dando uma que assume todas as dificuldades, toda a loucura. Por causa do presidente que não toma uma atitude. Que não contrata quando tem que contratar. Ou não se move. Só vende os jogadores e não repõe. Sabe? Será que o Roger vai cobrar a diretoria quando precisar cobrar? Vai exigir da diretoria alguma coisa que ele precise pro time? Ou porque é amigo, não é amigo. Então não, não tá tranquilo. Tá tudo ótimo. Então, gente. Eu queria um treinador, um técnico, que chegasse e fizesse o que quisesse com o time. O time dele. Não importa quem vai entrar, quem vai sair. É o time do técnico. Ou será que o Roger Machado tá vindo pra ser mais um treinador que vai ouvir dicas, que vai ouvir sugestões, tem que botar aquele ali, que ele não tá jogando. Será que isso vai acontecer? Não tô dizendo que isso acontece no Fluminense não, tá pessoal. Só estou falando que fica estranho quando tem esses laços de amizade. Isso é esquisito pra mim. Eu prefiro contratar um cara que eu não vou com a cara, mas que ele faça um trabalho excelente, do que contratar com o meu amigo, que vai fazer um trabalho meia boca. O Fluminense com uma oportunidade dessa de jogar Libertadores depois de oito anos. Será que o Roger é qualificado pra fazer um trabalho melhor com um elenco mais delimitado do que ele já pegou? É isso que eu quero entender. Eu acho o Roger Machado um cara muito inteligente. Se você ver entrevistas de o Roger Machado, ele é muito inteligente. Ele sabe o que ele faz. Só que eu acho que ele, como eu disse no começo do vídeo, ele se traiu um pouco. Ele começou com essa banca de querer fazer um futebol diferente, envolvente e tal. Aí, ele agora tá jogando pro resultado. Ele agora fecha casinha. Ele agora quer sair no contra-ataque. Ele agora entra pra não perder e se ganhar, amém. Sabe? E é isso que a torcida do Fluminense quer? Torcedor, sério, é isso que você quer? Pra mim, falta ousadia na diretoria. Quando eu... Gente, é porque não sei se todos vocês viram uma live que eu fiz com o Tricolada. Quando nós falamos sobre técnico, eu falei, gente, vai ser o Roger Machado. Porque o Roger Machado é perfeito. Ele é perfeito. Ele não é um técnico muito caro. Ele é um técnico muito amigo de todo mundo na diretoria. E é um técnico que vai proteger a diretoria. Vai servir como escudo. Então, é isso que me incomoda no Roger Machado. Não que eu acho ele péssimo. Não, o Roger Machado, como o Adair Helman, não tinha números ruins. E de números para números, ele é muito bom. Só que o que me incomoda é ele ser amigo da diretoria. E o que isso vai desenvolver? Bom, falei tudo isso. Mas os créditos têm que ser dados. Se o Mário quiser repetir o ano de 2020 na próxima temporada, nós vamos ser desclassificados da Libertadores, da Copa do Brasil, e talvez de uma Sul-Americana, se não for desclassificado na pré, se for para a fase de grupo, aí joga Sul-Americano. Vai ser desclassificado também, mas vai ficar na parte de cima da tabela no Brasileirão. Vai ficar assim. Porque foi isso que aconteceu com o Adair Helman. Nós saímos muito precocemente de competições mata-mata, mas conseguimos sim fazer um excelente resultado no Brasileirão. Aí fica na tua mão, torcedor. Você acha o quê? O Fluminense deveria mudar essa filosofia e ver o mercado com uma oportunidade de fazer algo grande? Ou vai continuar na mesmice para ver no que dá? O Fluminense, se quer títulos importantes, tem que tomar atitudes que condizem com isso. Não adianta ficar na mesmice. Essa é a minha opinião. A sua opinião você deixa nos comentários. É um prazer ter você aqui. Um beijo no seu coração e coloque. Você gosta do Roger Machado ou não? Claro que todo mundo aqui tem que respeitar a sua opinião. Eu já disse, não acho um técnico ruim. Dos nomes que eu achei, Roger Machado até que não é ruim. Mas o problema é essa parada de amizade com diretoria. Eu não gosto disso. Mas deixa nos comentários a sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau. Valeu, pessoal.